Tá, cara, se eu carregar, já vem de gank. Será? Fica o salve no YouTube, no mínimo. Com o link da sua live, se ganharmos. A gente tem que negociar, rapaziada. Nós tem que negociar. Nós tem que negociar. Nós tem que negociar, tá vendo? Pros caras trair a radar. Agora, mano, esse maluco, ele vai jogar valendo a vida dele, pô. Ele vai dar alma, pô. E aí é o seguinte, ele dá alma pelo PDL e eu ganho dinheiro fazendo esse vídeo no YouTube. Todo mundo ganha, pô. Todo mundo ganha, caralho. Oxi. Todo mundo sai ganhando, pô. E aí é o seguinte, ele vai jogar valendo a vida dele. Obrigado.